Vou te ver Um dia andando por aí E vou sentir O meu coração querendo partir Vou ter que aprender a fingir Mostrar que não estou nem aí Pra você que não vai nem ver O toque de carinho que tenho por você Mas o meu coração bate, 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 forte, bate, fundo, bate, fundo por você Não aguento mais essa distância de ficar tão longe Ficar longe, ficar longe de você O meu coração bate, 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 fundo, bate, fundo por você Não aguento mais essa distância de ficar tão longe Ficar longe, ficar longe de você Vou te ver Um dia andando por aí E vou sentir O meu coração querendo partir Vou ter que aprender a fingir Mostrar que não estou nem aí Pra você que não vai nem ver O toque de carinho que tenho por você Mas o meu coração bate, 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 forte, bate, fundo, bate, fundo, bate, fundo por você Não aguento mais essa distância de ficar tão longe Ficar longe, ficar longe de você O meu coração bate, 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 forte, bate, fundo, bate, fundo, bate, fundo por você Não aguento mais essa distância de ficar tão longe, ficar longe, ficar longe de você O meu coração bate, bate forte, bate forte por você E ainda bate por você O meu coração bate, bate forte Bate forte por você O meu coração bate, bate forte